Zó. Daí o Xodá no Xunho veio com essa história de passar férias, vai estú, da escola. Daí queriam vir achar o Balneário Câmbrio. E tá na Tosneela, queres ir junto? Daí nós vai, né? Via Com. E daí, primeiro que tamo num apertamento, vai estú. Gosto muito. A gente só reclama, sabe como é, né? A gente brasileira tem que reclamar sempre de tudo, vai estú. É? Elas são pras ou em que. A gente não mata. Daí eu vou dar uma volta lá em Balneário, vou ver algumas coisas ali, algumas coisas. Vou visitar que Ellen já visitou, que ela disse pra mim que era pra visitar a Zona com o Guilherme e o Serbo, não sei o quê. Mas vamos lá, vamos ver se a gente acha umas coisas interessantes. Vocês vêm comigo? Mas vamos lá, vamos lá. Olha, a Ellen disse que veio nesse Oceano Aquário aqui, mas tu, em Balneário. Tem ratos exatos nela, tu tem que ir lá conhecer isso. Olha só. Daí tu vem aqui numa área, ela filmou os peixes tudo lá, mostrou pra vocês, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, o que eles fazem com o que eles acham de lixo no mar. Tudo o que eles acham de lixo no mar, loira. Por favor, mentes, no mar. Pocma, salve o oceano. Gente, lixo não é no oceano, não é no rio Pocma. Slavno. Tem mais coisas, vocês querem ver? Pocma. A sereia enrolada vai estar ali no lixo, ó. Pocma. Galeria de arte sustentável salve os oceanos. Pocma. A gente tem respeito, mas não precisa de fleshy, veistu? Aqui. Luz. Mas olha. Olha. Pocma. 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 Pocma.